Tá afim de uma troca? É, um troca-troca Então vem pra Troca Game, a loja com maior variedade de jogos, consoles e acessórios E eles ainda compram os seus jogos e consoles usados Acesse o site e siga a Troca Game lá no Instagram, tem links aí na descrição E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo E seguinte mano, eu já quero conversar com vocês sobre 7 jogos de mundo aberto Que vão sair apenas pra nova geração de consoles, né Pra Playstation 5, Xbox, Series X e S, cara São jogos que prometem ser enormes, com mundo aberto riquíssimo, cheio de coisa pra fazer Com gráficos bonitos E vamos torcer pra que muitos deles realmente utilizem as tecnologias de nova geração Como por exemplo, os SSDs e o poder gráfico Pra trazer jogos de mundo aberto nunca antes vistos, né Mundo aberto mais vivos do que nunca e diferenciados também Bora falar desses 7 jogos aqui hoje então Sendo que a maioria deles já tem uma data de lançamento Já aproveita e se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o like E bora falar de jogo de mundo aberto da nova geração de consoles Partiu! Vamos começar por ordem de lançamento Então no dia 11 de outubro vai sair o Forspoken Novo jogo de nova geração apenas de Playstation 5 e PC Feito pela Square Enix Que vai misturar elementos de RPG com o mundo aberto E um jogo de ação, cara Você vai ser uma menina que é puxada do mundo normal, né Do mundo moderno que a gente vive e tal Pra um mundo de fantasia E ela começa a se adaptar a esse mundo, né Conseguir poderes e tudo mais pra enfrentar as ameaças desse mundo E quem sabe voltar pra casa A proposta do jogo tá muito legal O jogo tá muito bonito Com gráficos bem bacanas E parece ter um mundo aberto bem grandão pra se explorar Cheio de inimigos pra enfrentar E muitos poderes assim de cair o queixo É realmente muito bonito os poderes que ela usa e tal Bem estilão Final Fantasy, sabe Esse jogo tem aquele estilo Final Fantasy Mas não é no universo dele Então pra quem gosta de um jogo, né De poderes, magias, elementos de RPG Em mundo aberto O Forspoken tá prometendo bastante E vai sair no dia 11 de outubro Pra Playstation 5 e PC Eu tô aqui na torcida Pra que ele seja um jogo marcante Que faça bom uso desse mundo aberto Que esse mundo aberto aí não seja só um desertão gigante Como parece ser em alguns trailers e gameplays Tomara que ele tenha algo bem diferenciado A nos apresentar Que vá além de gráficos, né Vamos ficar de olho então Quando sair ele com certeza vou trazer vídeo aqui no canal E também em outubro, no dia 25 de outubro Tem um outro jogo que se tornou apenas de nova geração Ele tava prometido pra sair também pra Play 4 e Xbox One Eu até tinha trazido vídeo sobre ele já Comentando sobre isso No vídeo que eu fiz sobre jogos de super-heróis Que vão sair ainda esse ano e no ano que vem Assista lá que ficou bacana Esse jogo tava prometido pra Play 4 e Xbox One também Só que cancelaram as versões de geração anterior Agora ele é um jogo apenas de nova geração Que é o Gotham Knights Novo jogo de acima aventura em mundo aberto No universo do Batman Onde vamos jogar com a Bat Family, né Com o Robin, Asa Noturna, Capuz Vermelho e Batgirl Onde eles juntos vão enfrentar os crimes nas ruas de Gotham Com uma gameplay bem semelhante A estrutura dos jogos Batman Arkham Só que com mais elementos de RPG E também com a possibilidade de jogar em cooperativo online com amigos Sei lá, um escolhe o Robin, outro escolhe o Capuz Vermelho E vocês saem por aí no mundo aberto enfrentando o crime A proposta do jogo parece estar bem bacana É basicamente Batman Arkham com um online e um RPGzinho a mais Só que o jogo ele vai sair apenas pra nova geração agora Vai sair pra Play 5, Xbox Series X e S e PC As versões de Play 4 e One foram canceladas Então vamos ver o que eles vão adicionar de nova geração nesse jogo aí Além de gráficos pra justificar esse cancelamento da versão anterior desse jogo Então como ele virou apenas de nova geração Encaixa estar nessa lista, né É só o Next Gen Então Gotham Knights sai no dia 25 de outubro Pra todas as plataformas de nova geração E no dia 8 de dezembro nós teremos Stalker 2 Novo jogo de tiro em primeira pessoa Com elementos de RPG em mundo aberto Se passando numa Chernobyl muito louca Sim, mais louca ainda do que a real, tá ligado Porque é uma Chernobyl cheia das parafernália Dos efeitos de outro mundo, tá ligado De coisas sobrenaturais Onde jogamos como um Stalker, né Que é um cara que justamente invade essa área de Chernobyl Pra pegar recursos e poder viver disso O jogo tá com gráficos insanos As gameplays e trailers que já saíram realmente são de cair o queixo Parece ser o primeiro grande jogo mesmo assim De tiro em primeira pessoa da nova geração Gráficos insanos, uma gameplay muito maneira E com essa proposta muito bacana Ele vai sair inicialmente pra Xbox Series X e PC Direto no Game Pass E depois de acho que seis meses ou mais que isso Não lembro exatamente Vai sair pra Playstation 5 também, tá? Então de início vai no Game Pass pro Xbox e PC E depois de um tempo chega ao Play 5 Mas essa data de lançamento de 8 de dezembro desse ano É só pros Xbox e PC E é um game de mundo aberto já confirmado Com data certinha pra 2023 É o Avatar Frontiers of Pandora Pro dia 31 de março de 2023 Novo jogo esse da Ubisoft Isso mesmo, de mundo aberto Ambientado no universo dos filmes Avatar, né Cara Já que Avatar tá voltando Que fosse total, teremos filmes futuramente de Avatar aí A Ubisoft tá lançando um novo jogo De mundo aberto apenas pra nova geração Um Play 5, Xbox Series X e PC Ambientado nesse universo Provavelmente vai ter gráficos insanos Aquele mundo aberto gigantesco Que a Ubisoft gosta de fazer Mas vamos ver como é que isso vai funcionar Na nova geração, né A Ubisoft ainda não trouxe nenhum game Só de nova geração dela De mundo aberto Vamos ver o que eles vão fazer com o Avatar Ainda mais agora que a franquia em si Tá voltando com força, né Franquia Vai se tornar franquia ainda, né Não temos gameplay do jogo ainda Mas parece que vai ser bem bacana De nova geração Gráfico insano Mundo aberto maneiro Quem curte esse universo de Avatar Provavelmente vai ficar louco nesse jogo Então marca aí a data 31 de março de 2023 Chega Avatar Frontiers of Pandora E um jogo que ia sair esse ano Mas foi adiado pra 2023 É o Starfields Novo jogo de mundo aberto E RPG da Bethesda Que o que seria uns moldes aí De um Fallout ou de um Skyrim Só que espacial, né Nós podemos explorar o espaço Diferentes planetas e tal Com elementos de RPG É como se fosse um Skyrim Num espaço de nova geração Ele ia lançar esse ano Mas acabou sendo adiado Pro começo de 2023 Sem uma data definida ainda A única coisa que sabemos É que ele vai sair Direto no Game Pass Pro Xbox Series X e S e PC E nesse caso aqui Como a Microsoft comprou a Bethesda Aparentemente ele é exclusivão mesmo De Xbox Não vai sair pro Play 5 Mas pô Se Skyrim foi um puta marco Lá em 2011, né Imagina então um Skyrim espacial De nova geração Vindo aí com o nome de Starfields Parece que vai ser insano, né Vamos ficar de olho Que eu acho que em breve a Microsoft Vai trazer gameplay Pra valer dele novidades Já que teremos o evento dela Agora em junho No dia 12 de junho O Xbox e Bethesda Showcase Que eu vou cobrir ao vivo Aqui no canal com vocês Então fique ligado No dia 12 de junho Pra gente acompanhar juntinhos Outro game de RPG da Microsoft Prometido pra ano que vem também É o Evald Não é Evald Acho que é Evald Que fala Todo mundo confunde o nome desse jogo Mas é um jogo no estilo do Skyrim da vida Um RPG de mundo aberto Que está sendo desenvolvido Pela Obsidian Entertainment Mesmo os caras que foram responsáveis Por jogos incríveis Como Fallout New Vegas E o recente The Outer Worlds Agora eles estão fazendo Um jogo aí de RPG Em mundo aberto Aparentemente em primeira pessoa Não sabemos dizer ainda Se vai ser só em primeira pessoa ou não Mas que parece ser muito ambicioso Tá todo mundo ansiosíssimo Pra ver o que eles podem fazer O The Outer Worlds Que foi um jogo menor né Desenvolvido apenas por eles Sem por exemplo Ter o apoio de uma Microsoft Já foi um jogo muito bacana Imagina então Tendo o apoio Da bilionária gigantesca Trilionária Microsoft né Enfim É capaz deles fazerem algo Muito ambicioso Muito bem feito Que vai marcar a geração E vai sair exclusivamente Pra Xbox Series e PC E claro que muito provavelmente Quase 100% de certeza Que direto no Game Pass Será que ele vai conseguir Superar um Skyrim da vida Ser um Skyrim de nova geração Feito por outra empresa Vamos ficar de olho Pra ver no ano que vem Provavelmente ano que vem E pra finalizar Também prometido Pra 2023 Temos outro jogo De super herói em mundo aberto O melhor super vilão Nesse caso aqui Que é o Suicide Squad Kill the Justice League Ou Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça Novo game do esquadrão Onde vamos jogar Com os membros Do Esquadrão Suicida né Seja a Arlequina O King Shark O Capitão Bumerang O Pistoleiro Só que em mundo aberto Onde temos que enfrentar A Liga da Justiça Que está controlada Pelo Brainiac E enfrentar a Liga mesmo Tô falando de enfrentar O Batman O Flash A Mulher Maravilha E até o Superman Nessa parada aí Tudo enquanto a gente Viaja por esse mundo aberto Matando e atirando Em um monte de zumbis malucos Aí feitos pelo Brainiac né Com uma gameplay Que mistura meio que Um parkour muito louco E tiroteia isso mesmo É um jogo basicamente De tiro em terceira pessoa Desenvolvido pela Rocksteady Os mesmos caras Que fizeram toda a franquia Batman Arkham E o jogo vai sair Apenas para a nova geração Play 5, Xbox Series e PC Em algum momento De 2023 Parece que tá bem bacana O gráfico bem bonito Tô bem ansioso Para ver o que vai sair Desse jogo aí Ah, ele também vai ter Jogatina online com os amigos Então vamos ficar de olho Em Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça Em 2023 Bom mano Então esses são Sete jogos de mundo aberto Insanos aí Que estão prometidos Para a nova geração De consoles né Play 5, Xbox Series e PC Com metade do que eu falei Aqui saindo esse ano E metade saindo ano que vem Comenta aí Qual desses jogos É o que mais tá te impressionando Qual você tá mais ansioso Para ver mais sobre ele Ou para jogar E é claro Se inscreve aqui no canal Para você não perder Mais nenhum vídeo Inclusive ativa esse sininho E fique ligado Que a maioria desses jogos Nós vamos cobrir aqui Então fique esperto Beleza? Já deixa um like Para ajudar E vejo vocês numa próxima Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi seu amigo de sempre Se dando game Falou E aí E aí E aí E aí Tchau.